Ontem foi dia de eliminação no reality A Fazenda. Quem rodou, Paulinha? Pois é, mais de meio milhão de votos. E o eliminado da Fazenda dessa semana foi o Lucas Maciel, o Lucas Selfie. A Jojo, que é a preferida, que eu acho que ainda é, né, do Joel? Daqui a pouco a gente vai descobrir. Ela foi a mais votada para permanecer no jogo, recebeu 39,58%. E a Raíssa também se livrou aí da roça e acabou a segunda mais votada, com 33,97%. Lembrem-se, na Fazenda as pessoas votam para quem fica. Então quem recebe mais votos acaba ficando. O Lucas, ele era muito querido dentro da casa, né? Ninguém entendeu direito por que que tiraram ele. As pessoas imaginavam que aqui fora todo mundo achasse ele o máximo e tal. Então todo mundo ficou meio triste lá. Inclusive a Raíssa que estava tendo um affair, um chega mais com ele. Então chorou Raíssa. Chorou todo mundo por causa da saída do Lucas. Mas o momento da saída aconteceu uma coisa inusitada. Porque olha o que é que rolou. Vamos ouvir o áudio. O Lucas voltou para dar tchau para o pessoal dentro da casa. E ele não poderia. Ele teria que ficar ali num lugar parado. Só que o Marcos Mion, por causa da Covid, está num telão. E aí eles deixaram o Marcos Mion no vácuo. O Lucas voltou para dar tchau para a galera. O que, enfim, não estava previsto no roteiro. Vamos ouvir aí esse momento em que o Marcos Mion ficou completamente vendido. Sem conseguir controlar os participantes da Fazenda. E agora que não tem ninja para parar isso? Quebra de protocolo total e eu aqui no telão. O que eu posso eu fazer? Eu vou gritar para ver se ele me ouve. Lucas! Lucas! E aí ele fala, ah, Lucas! Volta aqui, Lucas! Volta aqui, Lucas! Volta aqui, Lucas! E nada, né? Pois é. Agora, o pessoal da casa, claro que vai receber punição por causa dessa quebra aí de protocolo. Teve toda essa choradeira. A Raíssa chorou. A Stephanie chorou. O Lipe Ribeiro se trancou ali na dispensa. Chorou desesperadamente. A Lidy também foi para a dispensa. E quase que queria sair do reality. Tipo, pediu para sair. Mas ficou. E aí, eu só posso dizer o seguinte. Nem tudo foram lágrimas. Porque já depois da saída e tal, à noite, a gente teve uma briguinha. A gente teve um pauzinho. E por quê? Por um motivo muito sério. Que foi o seguinte. A gente tinha a Stephanie fazendo uma tapioca. E Matheus Carriere também na cozinha. E essa pressão de Matheus estar ali, se movimentando na cozinha, irritou muito a Stephanie. Isso, a tapioca que ela estava fazendo. E aí, ela resolveu dar uma brigadinha com o Matheus. Que saindo, dizendo que essa mulher era louca. Veja, são motivos muito fortes aí para a gente brigar. Pelo menos dentro da fazenda. Tudo é válido, né? Deve estar um nível de estresse, assim, elevado. Para o pessoal estar brigando. Por causa da pressão na cozinha para fazer a tapioca. Obrigada. Cuida.